Salve, salve galera, beleza com vocês? Trazendo aqui os eventos, não tem muita novidade, tá? Pra ser bem sincero, mais do mesmo, tivemos algumas correções Tá aqui no asho do Tsutsuki, acho que não vai impactar grande coisa assim no jogo Tá, vamos ter um novo pegaminho de crescimento, que é... Na verdade isso aqui é um passe de batalha, né? Praticamente aí todo jogo tem isso agora Isso aqui é um passe de batalha do Narutinho Talvez... Até compensa pegar, tá? Óbvio No caso agora que vocês... Por exemplo, o meu servidor que foi novo Eu não consegui fazer todas as missões Tá, desde a parte 1 até a parte final, né? Mais as outras missões Então agora compensa já pra eu começar a pensar Me pegar aqui e... Vamos ver se a gente tira sorte grande No sorteio que tem Quando você termina o passe Tá, tu apontou ação extra Se eu não me engano, a cada 100 pontos Te dá uma... Uma rotação a mais, né? Pra gente dar uma rotação Tá? Adicionaram o Hidan Sombra Demoníaca Infelizmente eu não consegui gravar Na conta do nosso humano Porque eu não sei o que aconteceu No dia que eu fui gravar Tava ruim o servidor Tá? Óbvio Adicionado o X-Sui Chinês Aqui no... Lista de Flores Tá, legal Então aqui a gente vai pra esse Pen agora A gente vai buscar esse Pen Vamos tentar Nessa próxima lista de flores Porque nós vamos também atrás do... Vamos chegar lá ainda, tá? Vamos lá Fortalecer a ajuda Aqui pra mim já compensa Tá? Porque eu acho que eu tenho tudo nível 1 Se eu não estou enganado Senão de Jutsu Mais do mesmo Todo mundo já sabe Jogadas de sorte Todo mundo já sabe O que vem aqui? 80 pacotes dos ninjas lendários 3 É esse aqui de cima? Ah não Aqui é ninja avançado Tá Mas é Não deve ter muita coisa de novo aqui também não Né? Os ninjas É que eu estou voltando Faz duas semanas Então eu ainda não estou Associando bem Quais são os pacotes Tá, gente? Mas qualquer coisa Digita aí Se eu for alguma besteira Temos amuleto Opa Vou começar a pensar já no amuleto Porque o stack não pode parar Tá? Incentivo de recrutamento Não tem muita coisa interessante aqui, né? Acho que é só o Yagora O Yagora é o mais legalzinho Daqui de jogar, né? Aqui Quem tiver os pergaminhos já sabe Tá? Eu acho que é o Hashirama, né? Que vem Hashirama Edo Vem nesse pacote, não é? Eu estou falando besteira A chegada da 10 caudas Colocaram os ninjas E duas invocações Tá? Para quem for torrar aqui Duas invocações vermelhas E se Já estão aqui pensando no Pen Cabinho Animal Homem É porque Se eu não estou enganado Conversando ontem com a galera na live Vamos ter o despertar do Pen Na próxima semana Tá? Acredito eu Então aí Quem já puder pegar Já vai se preparando Porque ele vai vir Lanterna Quem tiver os amiguinhos aí já sabe Fogo de aniversário Acho que nada de interessante aqui, né? Para ser bem sincero Talvez nas lojas Olha Daqui Desse evento aqui Ah, tem uma darinha aqui Mas é mais para brincar, né? Não é nada demais assim, né? Vamos lá O ramen Não tem nada demais também Aqui Aqui que é o jogo, tá gente? A gente vai atrás desses rankings aqui É Mas eu não vou chegar Disputando pesado Porque eu vou aqui Na grande festa, tá? Eu vou atrás aqui Da Invo Tá? A Invo Eu vou pegar Tá? Aqui a gente tem Acho que três recargas, né? Deixa eu ver aqui Tubirama Ninja avançado Tubirama Kisame É, eu acho que aqui é o Tubirama Traje de banho Ah não, é o traje de banho Achei que era o ano novo Peço perdão Tá? Então aqui Acho que não tem Ninja Talvez o Ridan Para trazer um conteúdo, né? Quem sabe Aí tem o Zugara Traje de banho Ramura Deidara Invocações Yuboku Shisui Chinês Acho que é aqui Não Acho que é item velho E pacote de força aqui Não sei Não sei Vamos ver, né? Quem sabe A gente traz um Ramura Talvez Quantos vem? Cadê a lista? Aqui, ó Dez pacotes de Ninja Trinta e quarenta Então são oitenta, né? De Ninja avançada Então dá pra pegar um E de escolha De invocação de Ninjas É aqui Não É aqui É aqui Tem? Tem ele Sete pacotes de força Cadê? Bom Independente A gente vai aqui É pela Invo Vermelha Será a nossa primeira Invo Vermelha da conta Já vai dar aquele bônus E outra Vamos em busca do Pen Tá? Não aqui Tá? Porque aqui vai ter que ser Muita sorte mesmo Tá? Mas nunca diga nunca, né? Mas a gente vai ganhar Uns fragmentos No Tzu Tá? Então aqui a gente ainda vai conseguir Uns ninjinhas Interessantes Eu diria E talvez até mais um Outro ninjazinho Que a gente Ache De pesca Por aqui Tá? Temos muitas opções Como vocês podem ver Mas Ah, tem ranking Do caçarines agora? Entendi Não sabia que tinha rankings Do caçarines Desculpa Eu tô No meio Por fora Tem cuidação da folha Nada demais, né? Pra ser bem sincero Recrutamento limitado Mais do mesmo Tem no especial Aquela vitoriazinha Em sete dias da arena Esse é novo O que isso aqui faz? Use o cupom de desafio No modo de graduação Da arena Pra obter Cada vitória Tá Interessante Pesca de peixe Nada demais Aqui talvez O Tivar nos refina Ou aqui Tá? Um dos dois Pra já acumular E ir pro próximo evento E é isso, gente Esses são os eventos Dessa semana Nada demais Tá? Praticamente Ctrl C, Ctrl V Dos eventos passados O que muda É muita pouca coisa Praticamente É o Hidan Né? Que adicionaram aí E o XSui chinês De grande coisa E o Atualização Do 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 Ashura, né? Do Modo conexão Tá? Tirando isso Mais do mesmo Beleza? Tamo junto Galera Valeu Valeu Beleza E o Veleza